O Jiroflex Militares do 22º Batalhão 1M22 fizeram a casa cair para uma plantação muito suspeita Jogaram uma semente na estufa e cresceu um estranho madagal Suzana Vieira conta tudo aqui no Alterosa Alerta As estufas com os pés de maconha foram encontradas numa residência que fica no bairro Novo Riacho em Contagem A polícia recolheu 19 pés da erva que já estavam em ponto de colheita Sete pessoas foram presas, uma mulher e seis homens A polícia militar estava realizando um patrulhamento de rotina na Praça do Papa em Belo Horizonte quando percebeu um veículo em atitude suspeita que ao perceber a presença da polícia fez uma manobra de fuga Durante a abordagem, três homens estavam no veículo Com eles foram apreendidos dois potes com substâncias similares à maconha mais conhecida como flor de maconha Apesar do nervosismo, eles indicaram os endereços e nos endereços foi onde nós logramos êxito em ir encontrando a droga fracionada até chegar no imóvel onde havia o laboratório do cultivo Os militares ao adentrar o imóvel verificaram lá que havia um laboratório de cultivo de maconha Foram ao todo três estufas, 19 pés de maconha e vários artefatos usados para o cultivo da droga Dois deles já tem passagem por tráfico de drogas e os dois responsáveis pelo cultivo da maconha são funcionários da Petrobras Eles vão responder pelos crimes de tráfico de drogas a associação ao tráfico e cultivo proibido de cannabis Ela é vendida por grama não é normalmente em bucha e o valor aproximado do grama dela equivale a 70 reais então assim, é uma droga de um poder aquisitivo maior tem uma qualidade melhor então por isso que eles investiram nessa prática de crime 70 reais um grama? É porque isso é maconha chique, né rapaz? Que isso, Renato? Isso é maconha gourmet Que isso? Ah, é? Ah, é, 70 contas a grama É uma onda diferente, Renato? Eu não sei quanto que é porque pelo que a gente acompanha no jornalismo policial a bucha de maconha é 10 contas nas biqueiras aí, Tiago Mas a bucha vem com mais que 10 gramas, não é não? Ah, vem um bocado aí, né? Olha aí, Renato, olha aí Ô, Tiago, agora aí você fala assim Tadinhos É falta de oportunidade Salva do dinheiro Falta de oportunidade e leva o cara para o crime Mas são funcionários da Petrobras Pois é Aliás, a Petrobras informou que são terceirizados Mas ganha bem, né? Funcionário terceirizado da Petrobras ganha bem, Renatão Veste com a parte química aí A turma tem estudo A turma tem emprego A turma tem o capilém entrando dia 5 Mas é a safadeza, né, Tiago? É o Zoião Ó, Zoião de Tandera O Renato, você tá vendo ali, Renato? Ó, Zoião de Tandera Você tá vendo ali, Renato? Aonde? Você tá vendo ali? É uma plantação? Não Olha lá, Renato Aonde? O maconheiro lá, Renato, do outro lado, ó Tá boca cheia d'água, né? Que estafado Você tá no sofá? Olha ele ali, Renato Mas ele tá do lado da mãe, Tiago? Não faz isso, não Do lado da mãe Ele tá rindo, Renato Ele tá rindo, ó Se riu, mas porque é do 4 e 20 Ih, rapaz Põe aí pra ele encher a boca d'água lá Ó a turma aí, ó Esse final de semana não vai ter, não, vagabundo Fica soltando pipa, Tiago Ah, é isso? É, soltando pipa Esse final de semana não vai ter A PM prendeu Põe de novo Ó, Tiago, sabe o que chegou no meu Insta um dia desse? O que, Renato? Sabe o que a turma reclamou no meu Insta? Vocês tiveram a pachorra de reclamar De que, Renato? Que tá difícil achar A polícia tá trabalhando demais, rapaz Ih, rapaz, eu vi isso aí Os caras falaram Ô, Renatão Eu fiz aquela matéria da cabana, lembra? Sete mil baseados já enrolados prontos para venda Lá, ó Sim, sim O cigarrinho de trono Aí a turma comentou no Insta A turma do 4 e 20 A turma assiste o Alterosa Lenta Ele não pega a visão Mas é isso Ah, tá rindo lá, Renato Tá tudo rindo lá, Renato Mas deixa a turma assistir, né? É bem-vindo Fica aí, fica aí Aí a turma falou Ô, Renatão Não acha? Ih, tá em falta no mercado É, em falta no mercado Subiu das piqueiras E agora conhece Ah, conhece mais essa pressão Subiu mais ainda, né? Vamos ver de novo ali, ó Só plantação Que só Só verdinha, né? E o vaso fica bonitinho Você viu tudo guardado no vaso? Você vê as imagens, por favor É só... Aí, treverde mesmo, né? Parece hortaliça Eu fiquei impressionado com aquela Já tá no potinho, ó Prontinho, ó Ih, rapaz Parece um manjericão, sei lá, né? É só enrolar e pitar, Renato? Ih, aí o cara vai lá É, Renato Fica só Olha aí, o Gênero faz isso, Gênero Como é que fica? Mostra o Renato Renato depois 70 reais um grama, Renato Como é que ele fica, Renato? Que isso Como é que ele fica? Só aí, fechadinho, assim É Fide tu 2 mais 2 é 4, Renato 3 mais 3 é 6 5 mais 3 é 8 Ah, Thiago, você é doido demais, velho Mas a casa caiu Agora, quanto a esses dois aí Pô, vamos tomar terência Os caras têm emprego Pelo amor de Deus, né? Têm emprego bom Têm estudo E caçando traficar drogas Não dá, né? É uma crise de valores E parabéns à polícia Que fez a casa cair, né, Renato? É, parabéns 1 é 22 A turma do Gênero